1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 2, 3, 4... Vamos lá. 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 Vamos lá.